Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia dos Dias de Jardim. Desde ontem, durante o dia de hoje e também amanhã, domingo, iremos ter uma série de workshops, dicas de produtos, Repair Café, que é o motivo pelo qual estamos aqui hoje, e também muitas bricoalas ligadas ao tema de jardim. Tudo para fazer o seu espaço exterior muito melhor, criar um bom ambiente. Começamos hoje, como disse no início, com o Repair Café. É um tema que ainda não está muito familiarizado com muitas pessoas, há pessoas que desconhecem o que é o Repair Café, e tenho dois convidados muito especiais, o Miguel e o Kevin. Olá, Miguel. Olá, Kevin. Bom dia. Bem-vindos aos nossos Dias de Jardim. Obrigado. E começo precisamente por nos explicar o que é o Repair Café, que acredito que muitas pessoas não sabem o que é que significa. Portanto, o motivo que nos prende de vir hoje aqui é, de facto, explicar às pessoas que os equipamentos que compram nas lojas da Lua Amaralã, quando avariam, não têm que necessariamente ir para o lixo e ter que ser substituídos. Muito pelo contrário. Os equipamentos, nós pretendemos que tenham uma vida mais ampla e com isso fazer a reparação dos mesmos. É por isso que hoje que estamos aqui, a ESPN está aqui com vocês, já trabalhamos há muitos anos, e o nosso dia-a-dia é reparar este tipo de equipamentos que os clientes vos entregam quando têm algum problema, estejam eles na garantia ou fora de garantia. Acho que isso também é muito importante referir que não é pelo facto do equipamento estar fora de garantia que tem que ir para o lixo, muito pelo contrário. E vamos aqui mostrar como é que, no caso de uma avaria de um corta-relvas, que, à partida, o cliente, quando houve o problema do motor, pensa que será uma reparação caríssima e que vale a pena comprar outro equipamento novo. Não. O que nós pretendemos fazer aqui é mostrar que, com meia hora de alguma atenção, o próprio cliente consegue fazer o diagnóstico e reparar o equipamento. Ok. É isso. Legal. Então, vamos por partes. Repara-café é um conceito, então, que vai promover a economia circular de sua forma, vai promover a biodiversidade, não é? Vai criar, ajudar um planeta muito melhor, muito mais saudável, porque evitamos que as nossas máquinas, desta forma, sejam deitadas fora, não é? E demos uma nova vida a essas máquinas. Referiste-me muito bem, a ESPN trabalha connosco. Explica-nos mais ao detalhe o que é que significa a ESPN. ESPN é uma empresa que surgiu em 2017, onde duas pessoas tinham exatamente o objetivo de reaproveitar e de reciclar os equipamentos. E foi com isso que nós começamos a contactar a Merlã, nós somos de Santa Maria da Feira, começamos a trabalhar com as lojas do Norte e, ao longo destes anos, trabalhamos a nível nacional com vocês todos e o nosso objetivo, de facto, é reparar os equipamentos a um preço justo e que seja considerado pelo cliente e pela própria Leroy Merlã, algo que vai aportar valor ao equipamento e lá está. E permitir, como tu disseste bem, que haja uma reciclagem dos próprios equipamentos e, com isto, que o cliente saiba, ponto um, que está a comprar um equipamento que, às vezes, por ser um valor mais baixo, faz a outros players do mercado, não quer dizer que a qualidade seja inferior. Simplesmente, os materiais desgastam-se e esses materiais de desgaste podem ser e devem ser substituídos para que o equipamento tenha uma vida mais longa. O primeiro pensamento é precisamente esse. Temos qualquer objeto estragado, uma máquina que não esteja a funcionar corretamente, então queremos logo substituir ou deitar fora. E vocês, precisamente, evitam que isso aconteça porque trabalham, aliás, com as nossas marcas, a marca própria. Se não conhece, a tipologia MDH, que significa Marca do Habitante, neste caso, como estamos alusivos hoje de jardim, temos aqui uma das marcas próprias do setor de jardim, a Sterwins, e vocês fazem a reparação, precisamente, das nossas marcas. Exatamente, exatamente. Olha, e só aqui uma questão que eu julgo que é importante também explicar, ainda dentro do conceito do reper-café. O porquê o café? Porque eu sei que isso gera alguma confusão, as pessoas não falam assim, o reper-café, porquê esse tema? Porquê o reper-café? Porque durante a semana, durante o dia, todos nós andamos sempre com algum stress e com alguma pressão. Agora temos a pandemia, somos todos obrigados a estar em casa, não podemos fazer a nossa vida da forma como estávamos habituados, e então o que se pretende com este conceito é que, de facto, seja algo descontraído, em que nós vamos, a maior parte de nós tem estes equipamentos em casa, não são técnicos, não fazem a vida do Kevin, que todos os dias está a reparar este tipo de equipamentos. No entanto, pode pegar no seu equipamento, com as dicas que nós vamos dar aqui hoje, e reparar de uma forma descontraída e relaxada, e com isso até desligar um bocadinho de certas coisas que estão no nosso subconsciente, aliás, às vezes, a criar-nos mais complicações, não é? E o objetivo é aceitarmos aqui relaxados, até às vezes criar um ambiente familiar, os pais e os filhos, que isso perdeu-se muito por causa do digital, não é? Sim, sim, e cada vez mais a tendência. Cada vez mais termos ali a família e também... Temos que contrariar essa tendência. Exatamente, e o objetivo é esse, é pegar nas coisas, ok, vamos ver, até na brincadeira, se dos dois fazemos uma ou uma coisa do género, não é? E, pelo menos, alguma coisa vai ficar a funcionar. No fundo, é um conceito descontraído, não é? Exatamente. E qualquer pessoa, e inclusive para quem nos esteja a ver neste momento, ou pode ver mais tarde, qualquer pessoa que quere se juntar a um repercafé, ou neste caso, vocês são a ESPN, pode fazê-lo. Pode fazê-lo, ainda estávamos aqui a falar um bocado quando estávamos ainda fora do ar, que houve um cliente vosso, que viu aqui a máquina, que veio comprá-la agora, e que, inclusive, nós lhe dissemos, olha, tenha atenção que esta máquina, nós vamos dar uma dica para reparar, e, obviamente, se passasse agora aqui a pessoa, nós até poderíamos estar aqui quase a dar-lhe o via a Abad, de como é que ele poderia fazer a reparação da próxima. Caso vocês estão disponíveis para poder esclarecer, quem vos procura, se tiver alguma dúvida, alguma questão que realmente quere ser esclarecida? Perfeitamente. Um dos nossos objetivos também, enquanto empresa, é, de facto, permitir que as pessoas façam elas próprias a reparação. E, também por causa disso, temos disponível no nosso site a venda das peças. As peças que hoje nós estamos aqui a substituir, se forem ao site da SPN, podem comprar com o valor, comparativamente ao valor deste equipamento, por exemplo, o valor destas peças nem sequer chegam a 10% do valor da máquina. Portanto, 10% de uma máquina que custa 130 euros, mais ou menos, ou seja, nem por 13 euros, 2 euros e qualquer coisa, conseguimos reparar uma máquina e ficar com a máquina completamente nova. Já é uma diferença considerável. Porque é comprar uma nova, não é? Claro. Cá está, e promovemos a economia circular. Exatamente. E como é que as pessoas se podem contactar? Vocês têm páginas nas redes sociais, não é? Temos as nossas páginas nas redes sociais. Hoje em dia é a forma mais fácil e mais rápida de entrar em contato? Temos o nosso site também que tem os nossos contactos diretos. Ah, tem um site. Nós temos o site e temos a loja também já no próprio site, que estamos a ultimar, e mesmo assim, nestes últimos dias, já temos tido, de facto, bastante interesse nas pessoas, têm um funcionamento de uma loja de mãe, não é? Sim, sim. Só para vender as peças. E as pessoas, de facto, já começam a comprar as peças e elas próprias a reparar. Também divulgamos os vídeos que vocês fazem, que têm de como reparar determinado tipo de máquinas. Isso também está no nosso site. Porque, lá está, o nosso objetivo, de facto, é criar valor e que cada um de nós possa depois em casa fazer e reparar e não ter que estar à espera 30 dias que sejam no máximo, que normalmente não são. É para me ver também a ideia do faça-você mesmo, não é? É mesmo isso. E por vezes as pessoas até desconhecem que têm esse talento, essa aptidão e ao fazer acabam por tomar gosto. Mesmo a nossa equipa tem vindo a crescer desde 2017 até agora de forma substancial. Já somos cerca de oito pessoas. Começamos dois, já somos cerca de oito. E temos também muitos estagiários. E uma das coisas que nós fazemos com os estagiários é equipamentos que não têm mesmo qualquer tipo de reparação, deixamos que eles vejam e mexam nas placas, nos motores, porque estragar? Não vão estragar, não é? Mas pelo menos familiarizam-se com os equipamentos para que depois eles próprios também ganhem o gosto, não é? Numa altura que o nosso país, agora já nem tanto, mas a certa altura era muito focado nos licenciados, nós para conseguirmos quase ter uma vida média tínhamos que ser licenciado. Agora, sendo algo importante, não é algo fundamental, não é? E alguém que tenha uma profissão mais técnica, de carizmo mais técnico, consegue também ter uma vida que consegue equilibrar com a família, não é? E fazer algo que, de facto, vai a própria sociedade tirar benefício. E qualquer pessoa, não é preciso ter nenhum curso, não é preciso ter nenhuma especialização, qualquer pessoa, desde que tenha vontade, pode pertencer a... Pode, e lá está. É uma questão também de procurar o conhecimento indicado, não é? Obviamente, eu próprio, se não tivesse, algum conhecimento da causa, não ia chegar, ia abrir este equipamento e tentar ver ou tentar mexer sem saber onde é que iria procurar, não é? E é por isso que é importante também, estes eventos, os Repair Café, são importantes, porque, de facto, mostram que nós não temos que ter problemas em abrir, porque se soubermos onde é que havemos de procurar, é muito mais fácil nós depois também resolvermos e não abrirmos e ficar tudo sem problema. E à medida que vamos experimentando, vamos aumentando também o nosso conhecimento, não é? Exatamente. E às vezes o que pensávamos que era quase um bicho papão, acabamos por ver que não, não é? Quando olhamos no caso aqui, o que nós vamos mostrar são duas peças pequeninas, que são as escovas, substituindo essas peças, a máquina fica a funcionar como nova, como nova. Miguel, tenho já aqui uma questão, em que nos pedem para explicar melhor o conceito do Repair Café. Cá está, é a tal situação lá que comecei por ir, porque como é uma situação nova, é um conceito novo, muitas pessoas ainda não estão habituadas. Se é para incentivar o cliente a reparar? É para mostrar ao cliente que ele pode reparar. Se ele quiser, pode reparar, que pode contar com a Loa Merlin e com os parceiros, neste caso com a SPN, não só para lhe dar o conhecimento, mas também para ter acesso aos materiais, porque muitas das vezes o problema que nós temos é ter acesso à matéria para poder reparar, não é? Acaba de ser as duas formas, não é? A pessoa, se souber, pode reparar, se tiver alguma dificuldade, tem alguém que disponibiliza a ajuda e todo o material que é possível fazer essa reparação. Exatamente, pode vir à loja, se tiver em garantia, trazer a máquina, se não tiver em garantia, pode trazer na mesma máquina, se começar a ver estes eventos e tentar, ok, eu até tinha lá um corta-relvas, que de facto até tinha os mesmos sintomas, se calhar era aquele problema. Onde é que eu compro as peças? Compro de um site SPN, chego a casa, em 3, 4 dias as peças estão em casa, na pior das hipóteses, e troco as peças conforme nós vamos mostrar aqui hoje, e pelo menos já consegue aportar valor este conceito de repercafé. E agora só uma curiosidade, o preço destas peças é mais acessível em relação à maior parte do mercado? Eu posso dar este exemplo em concreto, que estas, isto são as escovas, estas pecinhas pequeninas que nós estamos a falar, que são as peças que nós vamos substituir, o que é que acontece? Esta é das peças que necessita de mais substituição, não é? Sim. E que por vezes causa muitos problemas, as pessoas deitam as máquinas fora, e é apenas uma troca de coisas. Por causa destas duas pecinhas. Exatamente. Porquê? Porque o motor vai trabalhar à volta disto, não é? E isto acaba por se desgastar. E claro, quando se desgasta, não há contato, logo o motor não funciona. Portanto, trocando as peças, o motor fica a funcionar. Numa loja normal, estas duas peças andam na ordem dos 20€, que mesmo assim, face ao valor do equipamento, mesmo assim ainda compensavam. Num site da SPN, estão em 3,65€. Então claramente que é compensatório. Exatamente. Isto é um exemplo em como realmente vale a pena fazer uma encomenda na vossa loja online, por exemplo. Sim, porque o valor não é o valor da peça. Lá está, mais uma vez. Exatamente. É o conhecimento que nós temos que ter para trocar a peça. E isso é a ideia-chave, é a ideia fundamental do repercafé. Eu insisti agora muito aqui no início, como vocês puderam ver, porque eu sei que é uma coisa nova, é um conceito que as pessoas ainda desconhecem, que ainda suscita algumas dúvidas, por isso é que insisti aqui para explicarmos realmente o que é que é o repercafé e qual é a finalidade. No entanto, vamos avançar agora para que simulássemos como se estivéssemos num repercafé aqui na nossa sala do workshop e neste momento nós vamos reparar um corta-relvas. Um corta-relvas, pronto. Este corta-relvas, Kevin, vamos começar. Normalmente nós deixamos o corta-relvas assim, que é para também mostrar às pessoas como é que devem fazer em casa quando começam a pegar na máquina. Portanto, normalmente as máquinas avariam quando as pessoas as usam, não é? E daí termos com a máquina aqui montada. Vamos então agora desmontar a máquina. Esta é a parte do Kevin, não é? Esta é a parte do Kevin. Ok, este motor não trabalha, já experimentámos a máquina, a máquina não liga. Isso é o primeiro passo, não é? O passo inicial é experimentar-se realmente, porque já pode acontecer, não é? Sim, nós temos o diagnóstico que o cliente dá na loja, não é? Mas, muitas das vezes, pode não estar tão preciso ou não ser efetivamente o que é o problema. Exatamente, e por vezes esse diagnóstico não corresponde à realidade, não é? As pessoas pensam que é de uma situação e pode ser outra. No caso, o motor não funciona. Então, o primeiro passo, vocês experimentam a máquina. Nós experimentamos primeiro a máquina. Como o Kevin estava a explicar. E depois? A máquina de estado, o corta-relvas não liga. A anomalia pode ser da extensão que estamos a usar. Exatamente, este ponto é importante. Portanto, são tudo pormenores, chamamos-lhe assim, que fazem toda a diferença. O fato de uma extensão elétrica não estar em condições, também impede o funcionamento da máquina e pode não ser até... Exatamente. A própria máquina esteja variada. Experimentar outro equipamento nessa extensão. Exatamente. Se aí o outro equipamento funciona ali, algo errado está com este equipamento. Nós já fizemos um diagnóstico prévio para poder trazer as peças ideais para a reparação. Vamos avançar à parte da desmontação. Ok. Desmontar a máquina. Desmontar o equipamento. Portanto, acho que não é demais referir, que estando a falar de equipamentos elétricos, que quando vamos reparar e abrir a máquina, desligá-la da corrente é fundamental. Exatamente. Que não haja nenhum acidente e depois fazer os testes, nós testamos sempre a parte elétrica primeiro com o multímetro, lá está, porque pode até não haver problema nenhum na parte mecânica, não é? Imagina que aqui a tomada tem algum problema lá dentro ou que não está a funcionar. Não vamos estar a olhar primeiro para o motor sem ver o que acontece desde o início, o que vai fazer, ou seja, a corrente tem que chegar ao motor, não é? Nós vamos testar primeiro todos os canais para ver se a corrente chega efetivamente ao motor. Chegando a corrente ao motor, aí sim então começamos a olhar para a parte do motor, das escovas e fazemos este diagnóstico desta forma para que não falhe nada. E são todos espaços simples, as pessoas podem perfeitamente fazer esses espaços em casa, não é? Perfeitamente. E aqui estamos a promover mesmo o faça-você mesmo para evitar que realmente a máquina seja tratada de fora. Exatamente. O nosso objetivo aqui é que reutilizar ao máximo os equipamentos, porque nós cada vez mais temos que olhar para o mundo como algo que vamos deixar a alguém, não é? Sejam eles nossos familiares ou nossos concidadãos. Portanto, se recebemos o mundo de uma forma, todos nós, que hoje vivemos e que nos sentimos bem, cabe-nos a nós também fazer com que as pessoas que venham a seguir sigam da mesma forma. E é por aí que devíamos todos caminhar. Exatamente. E esse é o nosso objetivo. Aqui uma questão, se a máquina estiver na garantia, vocês também fazem essa intervenção, se vos pedirem, se vos solicitarem? Fazemos, fazemos. A forma normal é as pessoas se deslocarem à loja. Sim. No entanto, a loja depois faz-nos chegar a nós. Nós damos, já temos um esquematizado com vocês que, estando dentro da garantia, nós reparamos. Vocês fornecem-nos as peças todas também para que estejam de acordo com aquilo que são as especificações dos equipamentos. E depois retornamos a máquina à loja, normalmente este período dura entre 15 a 20 dias no máximo, portanto, nem sequer chega ao limite dos 30 dias que o cliente deverá esperar pela máquina, não é? Porque se o cliente comprou uma máquina, é para usar. Nós tentamos ser o mais ágeis possível nessa entrega. Neste caso, desculpa só dizer-te, Miguel, que é para não gerar tuas confusão. Neste caso, nós estamos a falar da marca específica de Sterling. Portanto, nessa situação, as pessoas veem uma loja Roi Merlan, uma vez que é uma marca própria das lojas Roi Merlan. E esse procedimento acontece da forma como tu me explicares. Se for outra marca, já tem que se dirigir à própria marca. Exatamente. Uma vez SPN trabalha com a nossa marca próprio. Nós trabalhamos com as marcas do Roi Merlan, as marcas próprias do Roi Merlan. A única coisa que nós não tratamos é a parte de frio, de carregamento de ar-condicionados. Exatamente. Todas as restantes máquinas, sejam elétricas ou a combustão, nós reparamos. Mesmo a parte eletrónica, nós conseguimos também reparar muitas das vezes a parte eletrónica, que no caso dos desumidificadores. A SPN repara todas as marcas que sejam comercializadas nas lojas Roi Merlan. Neste caso, uma vez que estamos aqui do Jardim, o workshop, ia dizer workshop, o repé de café de Jardim, portanto, a marca é Sterling. E temos este exemplo, mas pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer que seja a marca da Roi Merlan, nós reparamos. E temos estes mãos já definidos e desde 2017 até agora, a nossa taxa de sucesso está nos 93% de reparação. Nós começamos com 78% e temos o objetivo de chegar este ano a 96%, que é esse o objetivo que nós pretendemos atingir. São valores muito bons, muito positivos, têm havido uma evolução. E nós temos contato também muito com o vosso apoio, e lá está, e a transferência do conhecimento tem sido fator fundamental para nós também conseguirmos chegar a estes valores, porque cada vez que há um modelo, se vocês detectarem que há um problema naquele modelo, vocês avisam-nos, porque há lotes que vêm defeituosos, vocês avisam-nos. Se nós também detectarmos que há vários modelos, imagina, este modelo nós detectamos que têm vindo de forma consistente a receber com um problema X, dali da parte da tomada. Nós também vos avisamos. Isso faz com que também o cliente depois tenha este cuidado de parte a parte e saiba que ao comprar uma marca da Roi Merlan, que está salvaguardado. Existe esse cuidado, esse alerta? Existe, existe porque nós fazemos isto mesmo com gosto. E é essa a grande diferença. E nota-se, eu ouço-vos falar e realmente passa cá para fora que realmente existe esse gosto. É, nós fazemos isto com gosto e tentamos sempre ir ao detalhe de buscar melhores soluções para que de facto, ou de aproveitar, ou de peças, uma máquina que está defeituosa. Não é necessariamente uma máquina que vai para o lixo, porque há outra parte que está boa. O que é que nós fazemos? Nós guardamos essas partes boas e muitas das vezes acontece que há outro lote que tem a parte contrária à variada e então depois é uma questão de acoplar as duas e temos ali uma máquina boa a funcionar. Aliás, o conceito do repercafé tem mesmo de ser com gosto, não é? Não pode suar nenhuma obrigação. Não, não. Exatamente. Quando vamos sujar as mãos, não é? Temos que o fazer com vontade. Claro que sim. Porque senão nem sequer chegamos a abrir a máquina, não é? Então, peça-o, e precisamente esse ponto peça ao Kevin que eu vai dizer um pouco para abrir a máquina. Ok. Vamos lá. Pronto, então desmontamos para começar a abrir a parte da caixa, não é? Pronto, isto é o passo seguinte após as tuas recomendações que indicaram, não é? Exatamente. Desligar a máquina da corrente, desmontar para depois também ser ágil, fazer o teste da parte elétrica, porque conforme nós dissemos há pouco, vamos testar também primeiro a parte elétrica para ver se a parte elétrica está a funcionar. Sim, sim. E não era prático termos a pega lá em cima e andar a testar. Vocês já vão ver agora a parte dos contactos. Portanto, desmontamos a máquina para também ser mais prático para nós. Lá está. Isto tem que ser algo descontraído e algo que não cause muito esforço, não é? Tem que dar gosto. E no nosso caso damos gosto. Chegarmos uma máquina que supostamente ia para o lixo e depois termos algo a funcionar. E algum trabalho também existe alguma calma, não é? Exatamente. Não tem alguma dedicação. Lá está. O objetivo mesmo é fazer algo com gosto e não estarmos sob pressão para reparar para isto ou para aquilo. Portanto, nós estamos, abrimos agora aqui então a máquina. Claramente que é visível, que é uma máquina que já foi usada, não é? Exatamente. Mesmo assim, esta não é das piores máquinas que chega. Há máquinas que chegam muito mais sujas e muitas das vezes as tais faíscas que saem daqui das escovas, pelo facto da máquina não estar limpa por dentro, acaba por causar mais danos. Pode pegar fogo, por exemplo, quando a relva está seca. Então é um exemplo do que se pode fazer para evitar precisamente do que isso aconteça. Exato. Uma operação simples. Este tipo de manutenção, mesmo quando a máquina não tem qualquer problema, este tipo de manutenção não só podem, como o devem fazer. Claro. Esse é para a vida, não é? Qualquer elota doméstica, qualquer máquina que tenhamos, que realmente quisermos prolongar o tempo de vida dessa máquina, convém fazer então uma manutenção. Exatamente. Porque, mais uma vez, fazer isso passado mais ou menos duas horas de usar a máquina para que nenhum dos componentes esteja quente, que nos possamos aleijar e depois abrir a máquina e então fazer a limpeza do interior. Ora bem. Passo a passo as regras de segurança, não é? O povo vem nunca despejar. Acho que é fundamental, acima de tudo, termos os cuidados máximos com a segurança. Porque, lá está, isto é algo que é para nos trazer uma mais-valia e não nos trazer um problema. Claro que sim, exato. E muitas pessoas têm medo de mexer exatamente por isso, porque não se sentem confiantes, não sabem o passo a passo e, em vez de arranjar uma solução, criam um problema e isso é que não queremos. E esses passos são super simples, não tem nada a que saber, é tudo coisas que conseguimos fazer sem os conhecimentos. Não, mas às vezes o mais simples, não é? Muito simples. O ovo de colombo. Torna-se mais complicado por vezes, exatamente. Exatamente. Kevin, então podemos avançar? Ora bem, vamos começar por avaliar o motor. O motor pode estar bom, como pode não estar. E de que forma é que é feita essa avaliação? Olha bem, um equipamento, bem para nós, não funciona. O que é que nós vamos avaliar primeiro? Vamos começar pelo início. A corrente entra nesta tomadazinha aqui. Vamos verificar... Peço só que mostres para quem está a ver, ok? Portanto. A corrente entra nesta tomada. Ou seja, entramos aqui 230, 220 volts. Muitas vezes o problema pode não estar aqui. Este cabo facilmente pode ficar tralhado aqui e isto pode partir um cabo e facilmente pode não estar a passar corrente para o motor e pode ser isso que esteja a originar a água. Ou muitas das vezes até o botão, qualquer componente. Ou seja, vamos avaliar primeiro. Eu poderia estar a testar o equipamento ligado na ficha, mas uma medida de segurança. Vamos medir em modo de continuidade com o multímetro. Vamos verificar o que é que é o modo de continuidade. O modo de continuidade é, por exemplo, o multímetro vai avaliar... Eu vou meter uma caneta de multímetro num polo da tomada e vou meter aqui do outro lado outro polo. E vamos ver... O multímetro ao fazer um pi, quer dizer que o sinal está a chegar de um lado ao outro. Ou seja, quer dizer que um dos cabos não está danificado. Testamos o outro. Se fizer igualmente o pi, quer dizer que o cabo está em bom estado. E é aí que vamos avaliar para a frente. Vamos avaliar o motor, vamos ver se o motor está em bom estado, vamos verificar as covas e por aí em diante. Então, a avaliação do cabo elétrico é fundamental para seguirmos, não é? Por exemplo, o cliente pode... Se eu não falasse disto, do cabo, o cliente está a ver lá em casa... Ah, mas o meu não trabalho e até faz... Não chega também corrente ao motor. E ele vai pegar, vai comprar o motor ou comprar as covas. O problema não vai ficar resolvido porque não avaliou para trás. Ao testarmos o cabo, vamos estar a testar também o interruptor, automaticamente, porque a corrente não passa nunca, carregando no interruptor. E qual a experiência que vocês têm? É frequente acontecer situações destas, não é? Às vezes até chegam equipamentos que o cliente diz, ah, o equipamento não trabalha. O equipamento tem aqui um termostatozinho, que ao ser utilizado, lá está o Miguel falou muito bem, as pessoas não limpando o equipamento após a utilização, ele vai começar a ganhar sujidade e etc. O que é que vai acontecer? A erva estando seca, e mesmo se estando seca, o motor tem aqui uma turbina que automaticamente também refrigera o motor. O motor não sendo refrigerado, tendo muito lixo e etc., o motor vai acabar por aquecer e o termostato está lá para cortar. O que é que acontece? O cliente vê que a máquina deixou de funcionar, vem para a loja, a loja manda para nós, nós chegamos lá, ligamos o... E ele está a funcionar. E ele está a trabalhar, porque já baixou a temperatura, o termostato já deixou... Aqueceu e já permite que o motor funcione. Protege o motor, não é? Exatamente. É uma forma de segurança para o motor, certo? Exatamente. Pronto, vamos proceder aqui a... Vamos fazer então o teste do motor, ou querem, se calhar, para virem lá em casa, punhas isso aqui para cima. Vamos meter uma planta de prova aqui. Outra aqui, como vocês podem ver, se ele estiver a trabalhar em condições, vai fazer este barulho. Isso significa que está ok, não é? Está ok. Exato. Vou te pedir para me carregar. Sim, sim, sim. Larga, larga. Larga. Podes agora. Está ok. Um lado está. Está ok. O cabo não tem qualquer problema. Ok. Portanto, é um som... Se calhar pode não ser muito perceptível, para quem nos está a ver. Sim, certo. Mas emite um sinal cenário e que nos dá indicação que realmente está a funcionar. Pelo menos até aqui esta peça está tudo. Não há qualquer problema. Ou seja, a corrente aqui está a chegar. Ok. E agora vamos fazer o mesmo teste. Daí para a frente. Exatamente. Agora vai. Portanto, testar toda a parte elétrica primeiro. Exatamente. Tudo feito com as regras de segurança. Exatamente. Certo. De novo, nunca esquecer e descuidar. Eu vou pôr aqui para ver se eu vou. Está ok? Sim. Está ok. Ou seja, está tudo bem? Até aqui. Feito este teste, avançamos. Avançamos. Que problema é que pode ser para além das covas? Podemos ter o termostato queimado, mas neste caso não está, pois a corrente está a chegar cá à frente. Podemos ter o rolamento queimado, o rolamento estragado, danificado. E o que é que isso faz? Faz com que o motor trabalhe de forma irregular e vai acabar por ter um desgaste maior das covas. E a pessoa até pode meter umas covas novas hoje e daqui a 10 minutos após o trabalho já estão outra vez em modo de ser mudadas, porque vai fazer um desgaste irregular das covas e vai, vamos estar sempre nisto. Ou seja, o motor tinha que ser aberto. O principal motivo destes problemas reside aqui no motor. Depois de feitos estes testes e essa análise que se consegue fazer facilmente, à partida será aí o problema no motor. Vamos remover aqui as covas. Ok, então se calhar limpávamos primeiro também para mostrar. Sim, sim, sim. Também podemos limpar. Vamos só fazer aqui a limpeza antes de avançar para o passo. A limpeza, sim. Eu vou tirar o maior. Podemos também fazer depois. O objetivo é deixar a máquina impecável. Podemos fazer à posterior. Neste caso, como nós sabemos... É o passo mais correto. É, como nós sabemos que são as escovas... Exatamente, sim. Estamos a acelerar um pouco a percepção do que é. Vamos simular um pouco no lugar de quem está a reparar e tentar perceber a questão. Vamos tirar aqui... Se tiverem um... Um compressor. Um compressor, como nós queres te ajudar aí? Vou meter só aqui um pouco. Como nós temos aqui... Obviamente que fica mais fácil. Se não tiverem, é uma questão como uma escova... Queres a ajuda? Também. O ar aqui é o compressor. O compressor vai ajudar na limpeza... Ajuda na limpeza... Do equipamento. É mais fácil o ar chegar a sítios que nós não conseguimos ver às vezes. E é, então, o compressor ajuda. E como é ar, também não há o risco de danificar-nos. Outra das coisas também que é importante... Que nós também consideramos senso comum, mas de toda a forma, acho que é importante referirmos. Nunca, nunca lavar estes equipamentos com água. Exatamente. Ok. Essa é uma dica importante porque se calhar é logo o primeiro pensamento, não é? Sim. De quem tem um problema disso. Não nos vamos esquecer... Que é um equipamento que anda no exterior, mas é um equipamento elétrico. Exatamente. Cá está. Mais uma dica de segurança. Não é? É um equipamento elétrico. E a água e a eletricidade não são os melhores parceiros, não é? Exatamente, sim. Não é uma grande companhia. Portanto, o que nós estamos a fazer agora aqui é tirar os parafusos que estão a segurar as escovas. São dois parafusos por cada escova. Estão a ver que não é nada tão bem complicado. Sim, é simples. Ok. Então agora vamos só desligar o conector que está ligado à escova. Ok. Só para que possam ter uma comparação. Esta é a escova que está gasta, não é? E esta é a nova. Portanto, conforme se pode ver... Exatamente. Tem uma boa utilização. Esta máquina já trabalhou bem. Então, e a pessoa? Em casa pode fazer este trabalho, não é? E contáctava-vos se por acaso depois detectasse realmente, neste caso, é uma escova que precisa ser substituída. Poderia fazê-la desta forma. Perfeitamente. Poderia também pegar na máquina, contactar-vos, não é? Entregar-vos a vocês. Exatamente. E o que vocês poderem fazer. E a pessoa também ser envolvida neste processo de reparação. Perfeitamente. Perfeitamente. A questão é, connosco, tem sempre as taxas, pelo menos, de diagnóstico, não é? E o que nós pretendemos é, de facto, de dar o know-how à pessoa. Que a pessoa, lá está, tenha o seu tempo de qualidade a reparar os seus equipamentos. E, abrindo a máquina, fazendo todos os testes que o Kevin fez até agora, e depois, diagnosticando que a escova, que deveria estar assim, ou ao meio, vai que esta é nova, está nesta posição, vê facilmente que o problema aqui de as corta-relvas são as escovas. Ponto. Portanto, fazendo esse diagnóstico, o que nós sugerimos é que vá ao nosso site e compre as peças. Nem chega a 4 euros. Exatamente, sim. E resolve, poupa o tempo, não é? Porque não tem deslocação, poupa dinheiro e repara o seu equipamento. E que tipo, só uma curiosidade, que tipo de situação é que vos procuram mais? São aquelas pessoas que tentam reparar em casa, ou que são as que querem aprender e querem reparar no local com vocês? Nós não temos muita gente que quer aprender, normalmente. Mas sempre há pessoas muito curiosas e que gostam, não é? Há pessoas que querem ver o que nós fazemos, que é diferente, não é? Exatamente. Que é, não quer aprender, mas quer ver porque é que tira aqui, ah, tirou ali, ah, ok. E aquilo que é? Não é? Sim. E isso, não quer aprender, mas quer, de certa forma, ali também nos dar algum conforto. E qual é que é a tendência, como vocês fazem parte, o que é que se apercebem? Que há pessoas que realmente querem aprender e sentem vontade de fazer mais tarde? Eu julgo que não. A maior parte das pessoas quer, de facto, é os equipamentos reparados. Até porque há a questão do tempo, que é cada vez mais importante para cada um de nós, não é? E muita gente quer equipamento reparado para depois eu poder usar, não quer estar ali a investir o seu tempo a reparar a máquina. Portanto, o normal é, as pessoas querem os equipamentos reparados o mais rapidamente possível. Exatamente. E, ah, e bem, não é? Mas há pessoas que gostam do que fazer, e o intuito de estarmos aqui hoje, não é? Este evento, por exemplo, é tudo relacionado com situações que as pessoas possam fazer em casa. Exatamente. Faça você mesmo. E é isso que nós também estamos aqui, é dizer às pessoas, façam vocês mesmos. Exatamente. Se precisarem de conhecimento, contactem-nos, falem connosco. Nós não temos problema algum, muito pelo contrário. Até estamos sempre a mostrar a nossa disponibilidade para, de facto, passar também conhecimento e indicar. Ah, vejam por aqui, fazemos isso muitas vezes com vocês. Há lojas que são mais interessadas também pela própria reparação dos equipamentos, ou pelo acompanhamento do problema das máquinas com os clientes. E nós falamos com vocês, atenção, que esta máquina normalmente tem este problema, tem aquele, e se as lojas estiverem as espécies... Vocês estão disponíveis e estão abertos a quem vos contacta. No entanto, a intenção principal é a pessoa fazer a reparação, e se tiver dúvidas, aí já podem entrar em contato com vocês. E vocês estão totalmente disponíveis para fazer este esclarecimento. Completamente. Completamente. Por isso é que nós também divulgamos os vossos vídeos, também no nosso site. Claro. Porque uma coisa complementa a outra. Uma coisa complementa a outra. A pessoa tem que comprar as escovas, mas depois, não sabe como é que é. que as há de montar, não é. Ficamos ali em meio caminho. Assim, temos a informação toda centralizada. E é meio caminho para a pessoa depois desistir. Desistir e pegar na máquina de entrar fora. E achar que não é capaz quando na realidade até é. Exatamente. Exatamente. Então, e aqui, o que é que podemos fazer mais? Qual é o passo? Detetamos que é a substituição das escovas. São as escovas. Exatamente. Este motor até está em muito bom estado. Pode-se ver que ele não está muito preto. Está um bocado, tem um bocado de se agitado por fora. Mas isto, o que é que é? As escovas são feitas de grafite, que é um bom condutor elétrico. Isto não é nada mais, nada menos que grafite já gasta. Já foi utilizado. É pó. É pó. Exato. O que é que vamos fazer? Podemos limpar com limpo-contactos, que é a única coisa que se pode usar neste tipo de equipamentos ou álcoolizador. Limpo-contactos é o que é recomendado quando temos a limpeza do pó no equipamento. Não há parte, não meter demasiado e sem o assoprar de seguida. Porque o limpo-contactos tem álcool, é inflamável. As escovas vão fazer faísca. Fricção. Automaticamente. Fazendo faísca com álcool. Não é demasiado. Aplicar, podemos aplicar e de seguida. Renover o excesso. Dá-lhe uma assopradela só para tirar o excesso, para evitar aqui uma chamazinha. Uma barbaquia. Estamos a falar do jardim, não é? Mas nesta manhã disse-se. Isto é uma barba relva. Prontos. Vamos lá. O que o Kevin estava a dizer, e bem, é que como isto é um equipamento, é um líquido inflamável, não é? E na embalagem está mencionada essa indicação. Está bem indicado. Portanto, não há nada que enganar. Passamos o limpo-contactos, mas depois removemos o excesso. Mais uma vez, quem não tiver um compressor, espera um bocadinho, deixa secar. O álcool evapora. Evapora. Deixa secar. Neste caso, o Kevin, como nós temos o compressor, vai utilizar. Vai utilizar. Mas porque eu não tenho, reforça só essa ideia, Miguel, por favor. É. Porque eu não tenho o compressor, também pode fazer na mesma. Pode fazer na mesma. Deixa o álcool evaporar. Espera um bocadinho. Quinze minutos já é mais de suficiente. Vai ver um café. Exatamente. Cá está. Exatamente. Reperto café. Vai ver um café. Vai ver um café. E esse tipo-contactos também é extremamente fácil a aplicação. Como nós vimos, nós temos à venda nas nossas lojas do Hammerland. Exatamente. Também é fácil de encontrar e de aplicar. Exatamente. Aqui está outro passo que é fácil de concretizar. Completamente. E isto dá para tudo, não é? Sim. Portanto, aplicar, melhorar a continuidade. E esses produtos de uma linha de alta são bastante completos. Certo. Certo. E também não são nada caros. Sim, sim. Por isso, não é pelo valor que não vamos deixar de ter. Fizemos a limpeza com o limpo-contactos. Agora o Kevin com o compressor. Como vocês podem ver, ele estava completamente encharcado. Neste momento já está seco. Mas vamos já mesmo. Já ficou com outro aspecto. Vamos aplicar as escovas novas. Até se nota que esta escova agora a entrar, já entra sobre mais tensão. Porque a aplicação das escovas também é fácil, não é? Isso é uma dúvida. É fácil porque ela tem uma mola. Eu diria até que as pessoas desistem, mas por aí. Ah, eu não consigo fazer. Ah, isso é muito complicado. E realmente é fácil. É fácil. Isto tem uma mola, que é o que vai fazendo com que a grafite esteja em contato com o motor. Não é? Vai à medida que vai gastando a grafite, vai empurrando para a frente. Portanto, a questão é recuar e de colocar no local. Essa mola é que permite o funcionamento da escova. Exatamente. Que é para ter sempre a escova em contato com o motor. Recuar e colocar no local e voltar a colocar os parafusos que retiramos. Pois é fazer exatamente o inverso do que nós fizemos. Ou seja, esta máquina, que acaba por ser um investimento, não é? É mais caro, para a árvore. Claro, sim. Está totalmente resolvida com uma escova que, por exemplo, na vossa sala online custa 3 horas e pouco. Exatamente. É um preço acessível. E, por exemplo, quando você já o modelo, consegue-se selecionar com facilidade. E, depois, dependendo também da utilização, como sendo uma peça de desgaste, a pessoa até pode ter logo lá uma de substituição e, à medida que elas forem gastando, é mais rápido e já não tem que estar à espera e trocar e pronto. Também acontece a pessoa ter precisamente essa peça de substituição e ter dificuldade para o fazer. Daí vocês podem... Exatamente. Exatamente. O fundamental é manter sempre uma manutenção preventiva. Ao ter uma manutenção preventiva, os componentes de desgaste vão ser as escovas, vai ser a correia, uma lâmina. Desde que façam uma manutenção preventiva, não só para que sim, o equipamento dure muito mais tempo, mas também para a pessoa estar tranquila porque comprou, mas tão cedo não vai ter que gastar dinheiro, não custar nada ao fim de uma utilização, dar uma espradela, uma limpeza para baixo, não deixar... ter atenção sempre à lâmina... Vocês também têm sempre stock, sabes que é um dos grandes problemas é haver o stock disponível para reparar de imediato. Mas normalmente nós não temos tido problemas de stock. Exatamente. Porque, e aí, vocês... Existe a urgência, como tu disseste há pouco, as pessoas querem aquela presa que é imediatamente, querem agora, querem agora, e vocês também têm isso tudo muito bem organizado, porque no que tem a ver com stocks, é rara a peça que nós não conseguimos ter quase de um dia para o outro com vocês. No nosso caso, nós temos sempre bastante stock de peças, lá está, porque sabemos quais são as peças de maior desgaste das máquinas, e essas temos sempre lá e estamos sempre a repor para que o tempo também de reparação não se alongue, por causa da falha de uma peça, não é? E que não sejam de um dos motivos para a pessoa desistir. Exatamente. E a pessoa pode fazer o mesmo, começa a perceber quais são as peças que se gastam mais das suas máquinas, e tem duas ou três peças de substituição para que, quando precisar, troca, e ok. Já sabemos que gastamos duas escovas, até vamos ao site SPN, mandamos vir mais duas, e assim sabemos que temos sempre também stock para aquilo que nós precisamos. Não indico que houveram uma situação desconhecida e depois deixou de o ser, porque meteram as mãos na massa e comproveram. Exatamente. E não tem que se deslocar à loja, nestes tempos de pandemia ainda mais tempo demora por causa das medidas de segurança que temos todos de tomar, não é? E isso tudo ajuda, estamos em segurança nas nossas casas, com os equipamentos a funcionar na mesma. Ponto. Ok. Kevin. Vamos por... Neste momento está feito. Vamos fechar o equipamento. Nesta máquina, vamos aproveitar também e mostrar como é que as pessoas também, além de porem o motor a funcionar, o motor está a funcionar, mas a máquina até teve algum tempo parada porque o motor não teve a funcionar e até ao cortar a relva, por exemplo, uma vez bateu numa pedra e a lâmina já não está a cortar tão bem. O que é que nós vamos fazer? O que vamos mostrar também aqui? Vamos mostrar como é que se efetua a substituição da própria lâmina, que é algo que também não é difícil e que qualquer um pode, no nosso entender, deve fazê-lo em casa. A forma como tu estás a explicar é precisamente isso, a esclarecedora para ser fácil de fazer. É, mas o que nós também pretendemos mostrar aqui é que o que nós estamos a dizer efetivamente é verdade, ou seja, é mesmo fácil. Claro que sim. Não é nada complicado, lá está. Não, aliás... Não precisamos de chaves. É por isso é que estamos mesmo aqui e o Kevin fez aqui a demonstração e estamos precisamente em direto, portanto não há nada que foi ensaiado. Aconteceu tudo aqui. Certo. E não precisa de nenhuma chaves, pode já virar. Não, eu estou só... Eu quero vir aqui para a frente, se faz sabor, que senão eles não conseguem vir lá em casa. Temos aqui já uma lâmina com bastante desgaste. Ou melhor, já não tem lâmina. Ora bem, para remover a lâmina o que nós precisamos é... Neste momento ela já está alainada, mas bastava um... Sei lá, um cabo de madeira, qualquer coisa para... Às vezes a lâmina... Fica agarrada. Fica agarrada. Porque trabalha no meio do pó e da terra, da relva... Arbate na pedra, como... Exatamente. Exatamente. E então fica um bocadinho... Tira-se o parafuso e não se consegue tirar a lâmina. Parece que ela está colada ou presa. Quem não souber pensa que ela pode estar presa por dentro, por exemplo. Então temos aqui duas situações que conseguem ser resolvidas facilmente. Substituição das escovas, como o Kevin já fez a demonstração. Agora, a substituição de uma das lâminas. De uma... Da lâmina. Da lâmina, exato. Exato, é só uma. É... Se bem que, isto é importante o que eu estava a dizer, porque para tirar a lâmina quando está presa, basta às vezes um bocadinho de madeira, só para fazer uma alavanca, para ela se soltar. Porque ela está colada com a umidade e a terra. E quem não souber pode pensar que ela está presa por dentro, conforme eu estava a dizer, e não está. Está aí simplesmente colada. O kit da lâmina já inclui também... Kevin, essa peça... Ah, a lâmina vendida em kit? Sim. Exatamente. Que traz essas duas peças aí? As peças todas? Traz as peças todas. Ok. Maravilha. Como isto é plástico, acaba por ser também mais alvo de desgaste, não é? Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos trocar tudo. A lâmina e a peça que a suporta. Ok. Kevin. Portanto, primeiro aplica-se o suporte, não é? Primeiro aplica-se o suporte que vem com um vedante. Colocamos o vedante e depois colocamos o suporte. A lâmina. Já ia meter a veja. Já ias meter a veja. Não. Ok. Também por questões de segurança, não vou aproximar, mas vai ser fácil para verem quem lhes está a acompanhar. Mas estou explicado primeiro. É o suporte, o vedante e depois a lâmina. Primeiro o vedante, que é para proteger o motor. Ok. Depois o suporte de plástico, que é o que vai segurar a lâmina. E depois o parafuso e a anilha para apertar a lâmina de forma uniforme. Mais uma vez, as ferramentas são as ferramentas normais que quase todos nós temos em casa, não é? Existem qualquer mala de ferramentas. Qualquer uma. Não há nenhuma ferramenta específica ou mais complicada de encontrar. Exatamente. Nada. São as que costumamos ter à mão. Exatamente. Conseguimos fazê-lo. Exatamente. Ok. Isso é importante. Isso também é muito importante. É. Porque às vezes temos o problema de não ter a ferramenta específica para fazer o trabalho. Aqui usamos uma chave de estrela, um roquete e um buscapolos. Mais nada. É simples. Pronto. Temos a máquina reparada. Vamos agora fazer o teste. Se calhar é melhor testar no chão. Ok. Queres ajuda? Não. Não consegues deixar aqui em cima? Era só para não estar a trabalhar com a lâmina em cima da mesa. Pensa um bocadinho mais alto, não? Vamos subir então o corta-relas. Olha. Que força. Portanto, vamos voltar lá então. Não. Parei. Isso. Dá para fechar demais. Não está. Espera aí. Mais um bocadinho. Isso. Está bom. Só para estar aí. À posição inicial. Consegues desse lado. Deixa que eu segure aqui. Não está. Está. Eu tenho só, só antes de avançarmos aqui com o teste, tenho aqui uma questão. Pode usar limpa-contactos na região da lâmina antes de colocar a nova? Na região da lâmina não, porque o limpa-contactos é um, digamos, é um lubrificante para componentes eletrónicos. O que pode usar na região da lâmina, não sei a que é que ele se refere, mas se estiver a referir ao rolamento onde está a lâmina, ele pode usar um WD-40, um lubrificante. Um lubrificante. Ok. Um lubrificante normal. Um lubrificante normal. Você vê. Exatamente. Também uma coisa importante. Para não ter que andar sempre em cima do... Ou seja, para fazer uma grande intervenção no equipamento, para andar sempre com grandes intervenções, lá está a manutenção preventiva. Ao final de uma utilização, limpar bem a zona da lâmina, ter atenção quando estamos a cortar a relva. Subir o corta-relvas mediante o que temos a cortar, por exemplo, 93% dos equipamentos que aparecem avariados são por uma utilização por parte do cliente. Por quê? Usam o corta-relvas, esquecem-se que têm pedras, árvores mais grossas que foram cortadas recentemente e estão a crescer. O que é que acontece? O corta-relvas vai lá, manda com a lâmina, empena a lâmina, empena o motor, empena tudo. São dicas que são importantes porque realmente são problemas que são fáceis de evitar. Basta termos um pouco da nossa atenção e que este tema é muito fácil. E muitas vezes as pessoas nem sequer dão por ela, olha, eu corto a relvas para ela funcionar. Estava a cortar a relva, pum, deixou de funcionar. E é uma coisa que basta terem atenção porque no fundo também é chato para o cliente depois na loja, chegar à loja e a loja a dizer, ah, você não teve cuidado com isto. Isso é algo que é muito complicado e complexo. E que acontece com alguma frequência. Exatamente. E o que Kevin estava a dizer da afinação, este corta-relvas em particular tem afinação aqui atrás, mas também devemos estar atentos à afinação daqui da roda da frente. O que é que acontece? Nem todos os modelos têm. Nem todos os modelos têm, mas este modelo em particular tem. Vamos então tirar o partido dele porque tem três níveis de afinação, ok? E se nós subirmos atrás e não subirmos a roda da frente, o que vai acontecer é que o equipamento vai empancar à frente. E como ele tem uma roda, o que é que acontece muitas das vezes? Quando ele prende assim, o cliente empurra e parte esta zona da frente. Então esse cuidado devemos ter quando vamos manusear a máquina. Quando vamos, a primeira vez que vamos usar a máquina, afinar a roda da frente e este de trás, de forma a ficar ligeiramente mais alto para que nos permita depois também ter um corte uniforme. Mais alto, atrás. Atrás e à frente. E à frente. E à frente. Porque ali é só aquela alavanca. Ok, aqui à frente dá um bocadinho mais de trabalho, mas não é nada para além que é só desapertar. Portanto, isto é só desapertar, por altura ideal e está feito. O que nós normalmente fazemos é pôr aqui na última posição, que assim permite que corte a relva mais baixo também, se afinar atrás mais para baixo. Mas se levantar, aqui à frente já está salvaguardado e a máquina não... Então começaríamos pela frente e depois atrás. Porque atrás nós podemos alterar a qualquer altura, é muito mais fácil. Exatamente. A frente é que nos dá mais trabalho. Portanto, colocamos logo a roda na frente na posição mais alta e depois afinamos atrás da forma que nós queremos. Esta outra dica é importante e que pode fazer toda a diferença. Pode. Porque nós vemos que esta parte da frente chega muitas vezes partida. E esse é o motivo porque a roda depois, como é uma e ela gira 360, fica parada na lateral, empanca e a pessoa é normal. Empurrar e ela parte. Ok. Então, vamos fazer o teste? Vamos. E é seguro este teste, não é? Estamos aqui a promover-se o teste? Estamos com profissionais. Estamos com profissionais. Tem que ser seguros. Está feito. Muito calmo. Dá para perceber que está a funcionar. A funcionar com as escovas novas, com a lâmina nova. Esta máquina já está preparada para mais umas horas a cortar e o cliente voltar a dar o uso normal, não é? Antes de terminarmos, manutenção, vocês falaram. É extremamente importante e convém referir e deixar bem claro que é mesmo muito importante a manutenção de toda a máquina. Esses cuidados, essas dicas que tiveram a dar, tudo coisas extremamente simples de fazer e que dá acesso a qualquer um. Não tem grande ciência, não tem grande conhecimento que se possa fazer. O que é que ficou aqui a faltar que vocês acham que nós devemos aqui referir? Que seja importante para quem nos está a ver? Eu acho que nós tocamos aqui nos pontos principais, no que tem a ver com esta máquina em particular e a parte da segurança, obviamente, que se espelha tudo o que tem a ver com mexer em equipamentos. Exatamente. Fundamentalmente ter cuidado em operar em segurança as máquinas, não é? Os equipamentos. E depois há certas dúvidas que podem esclarecer ou no vosso site ou no nosso. Se precisarem também de aconselhamento, mesmo nas próprias lojas, os vossos colaboradores dão esse aconselhamento. Portanto, se quiserem ligar para nós, também podem ligar que nós também o fazemos. Havendo vontade da parte do cliente, há vontade da parte das instituições que aqui estão e disponibilidade em que ele tenha condições para reparar os seus equipamentos em casa. Exatamente. Estamos a promover o faça-você mesmo e de uma forma sustentável. Cá está o conceito do Repair Café, é precisamente esse. Exatamente. Podemos ver a biodiversidade, a sustentabilidade, evitarmos que a maior parte das máquinas, neste caso, utilizamos aqui um corta-rail, o desenvolvimento de jardim, mas qualquer uma das máquinas, nós promovemos, ou neste caso vocês promovem, que evitemos que sejam deitadas fora. Exatamente. E assim fazemos o nosso papel a proteger também o nosso planeta, não é? Claro que sim. Cada um fazendo um bocadinho, depois vamos ter um todo muito maior. Exatamente. Exatamente, Miguel. Olha, penso que é a forma ideal para terminar o nosso Repair Café. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Rui. Foram dias mesmo muito úteis, certamente que as pessoas tiveram de ver ficavam esclarecidas, porque da forma como aconteceu e como foi feito, realmente desmitificamos todos esses problemas que as pessoas dizem, ah, não consigo fazer, acho que as outras pessoas têm conhecimentos para o fazer. Exatamente. Nós criamos aqui a solução para o suposto problema, não é? E apresentamos da forma como se pode reparar. Ah, te sugiro só aqui uma questão. Tinha aqui a indicação. Se há antes de terminarmos, vamos aproveitar que ainda aqui estamos. As lâminas são todas iguais? Não. As lâminas não são todas iguais, mas pelo número de série do equipamento, o cliente consegue ter acesso a todas as peças daquele equipamento. Portanto, é uma questão de registar a máquina, nós temos isso também no nosso site, registar a máquina com um número de série e a partir daí tem acesso às peças todas. Ah, no vosso site isso também é importante. No vosso site existe a possibilidade de você registrar a máquina, o modelo da máquina? Exatamente, exatamente. E depois a partir daí tem acesso às peças todas. Porque cada modelo depois tem umas peças específicas de substituição, não é? Tem. E isso até é bom porque o cliente pode ir à procura das escovas, mas também ter noção que a lâmina já não está a cortar tão bem. E como depois sugere as peças para aquela máquina, não é? Porque nós sabemos normalmente que um cliente quando vai comprar uma determinada peça para um modelo também costuma comprar a outra. E sugerimos isso e é bom também para as pessoas terem noção que podem aproveitar uma encomenda e receber tudo em casa ao mesmo tempo. Ok, pronto. Agora sim, vamos encerrar. Obrigado, Miguel. Obrigado, Rui. Obrigado, Kevin. Como já disse, foi extremamente útil. Obrigado também à SPN. Quanto assim que nos esteve a assistir também o nosso, muito obrigado. Vamos continuar durante o dia de hoje e amanhã com os dias de jardim. Já sabe, workshops, bricoal, os momentos eu faço, vai haver uma agenda muito preenchida para tornar o seu espaço exterior muito melhor, muito mais saudável e muito mais bonito. Continuo por esse lado. Muito obrigado e um bom dia.